Já chegou Já chegou O tempo Não há como esperar A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão Diga assim ó, nossa unidade Nossa unidade Nos respaldará Por que querido? O pão da vida está em nós Então ressuscitaremos Maldito Levante suas mãos e diga A profecia E assim Trazendo Fome Sede de Deus Não vou deixar Que os meus olhos Se sequem Preciso chorar Sentir Sentir a dor E desesperar Senhor Eu vou Eu vou Levar o pão da vida Eu vou Tarde 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 Pedir Eu vou Eu vou Terra Tarde Adorar Eu vou Querida 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 Essa é a nossa missão Essa é a minha missão Peça ao Senhor Peça ao Senhor agora Levanta as suas mãos e diga Dá-me o teu amor Senhor Dá-me o teu amor Pelas nações Pelas nações Pelas nações Dá-me o teu amor Pelas nações Dá-me o teu amor Pelas nações Dá-me o teu amor Pelas nações Pelas nações Dá-me o teu amor Pelas nações Dá-me o teu amor Amor pelas nações Dá-me o amor pelas nações Aleluia! Senhor Senhor Leva-me aos sedentos Senhor Eu quero as nações Que são minha herança É de meu povo, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dar de beber de Ti Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dá-me desse amor, Senhor Aleluia